Oi, eu parei tudo que eu tava fazendo aqui a pedir enquanto a gente dormiu, porque eu queria muito gravar esse vídeo pra vocês, porque eu acho que é bem importante esses vídeos de resenhas, de qualquer coisa que a gente compre, conforme a gente usa, eu acho que é muito interessante, que a gente grave, dizendo que a gente realmente achou, porque eu tava procurando fogão pra comprar, pesquisei vários vídeos e não achei nenhum vídeo, assim, mostrando esse fogão em uso. Então, já digo pra vocês que esse não é um vídeo onde eu vou tirar o fogão da caixa, ele chegou já tem uns dias, ele tá em uso, assim, já tem uns 20 dias, mais ou menos, porque eu esperei justamente esse momento, porque o fogão chegando e tirando ele da caixa, eu poderia falar algumas coisas, tipo, de acessórios, de beleza, mas eu, alguns dias... Oi, o que foi? Alguns dias eu não ia saber... O que foi, mãe? Deixa eu me gravar. Alguns dias eu não ia nem saber falar pra vocês, eu não ia nem saber mexer no fogão, assim, logo que ele chegou eu não sabia nem mexer. Então, eu não ia poder falar com propriedade pra vocês se ele é bom ou não. Então, eu estava procurando fogão, eu estava em dúvida entre o Brastemp e Electrolux. Acabei... Tava muito difícil achar fogão da maneira que eu queria, do modelo que eu queria, com as características que eu queria. Ainda não consegui o fogão com todas as características que eu procurava, mas esse ainda ficou... englobou a maioria das coisas que eu precisava. E eu acabo sempre comparando ele, ao longo do vídeo vocês vão ver que eu acabo sempre comparando ele com outro fogão que eu tinha, no apartamento, que também eram dois fogões da Brastemp, mas um mais antigo. Até quando eu estiver na casa da minha mãe, eu acho que eu vou acabar fazendo uma resenha naquele fogão pra vocês também. Que é bem legal. Então, vou mostrar o fogão pra vocês, mas assim, reforçando. Ele é um fogão que está em uso há 20 dias. Algumas marquinhas e algumas coisinhas que ele já tem de uso, eu vou falar pra vocês. Porque ele é um fogão que já está em uso, aqui a gente cozinha muito, eu não economizo mesmo. Se eu quero fazer, eu faço. Não fica pensando se vai sujar, ou coisas assim. E... E é isso. Então, já deixa o seu like nesse vídeo. Se você não for inscrito, se inscreve no nosso canal, mesmo que você seja um visitante, que esteja apenas passando por aqui pra ver essa resenha, porque vão ter muitas outras resenhas, tem vários outros recebidos pagos que chegaram aqui. Eu só estou ainda colocando essas coisas em uso, porque eu gosto sempre de estar usando antes, pra poder falar com propriedade do produto pra vocês. E... Mas eu tenho muito mais resenha. Então, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilha os nossos vídeos. Isso é muito importante pro nosso crescimento, pra gente poder estar gravando cada vez mais pra vocês. Tá bom? Então, se tiver dúvida também, pode deixar um comentário aqui, eu respondo todos vocês com o maior carinho. E vamos lá, então, conhecer este fogão maravilhoso, né? Bora lá. Então, olha o meu bonitão aí. Tá até aparecendo aqui o meu pré-descalso. É porque ele é bem espelhado, né? Ele é dois fornos, como vocês podem ver. Aí, ele tem aqui esse tampo de vidro, né? Tô aproveitando também pra gravar esse vídeo hoje, porque ontem eu limpei ele. Porque, gente, fogão limpo aqui em casa é difícil, viu? Então, ele é um fogão que ele já começou a contar a sua história, né? Ele já tem algumas marquinhas de uso. Logo que ele chegou, por conta da minha experiência com o meu outro fogão da Brastemp, eu olhei bem todas as peças, tá? Porque eu realmente queria que ele tivesse qualidade no acabamento, até por conta do preço do fogão, né? Porque ele não é um fogão barato. Mas, ele veio em condições perfeitas, tá? Todas as peças vieram, chegaram bem novinhas, bem bonitinhas. Mas, eu não tive reclamação de qualidade na chegada do produto. Então, gente, o modelo desse fogão, ele é o BFD 5V. Certo? Ele é o fogão da Brastemp, com tampo de vidro e dois fornos. Agora, eu vou mostrar aqui. Então, assim, gente, nessa resenha, eu não vou ler manual. Ele vem com dois manuais, o manual do fogão e o manual desse painel touch, tá? Mas, eu acho assim, manual vocês consultam ali pela internet. Então, eu não vou falar de manual. Eu vou falar da funcionalidade dele mesmo. O que eu senti usando o fogão. Primeiro, uma coisa que eu achei legal, quando eu fui comprar esse fogão, é porque, olha, ele não tem aquele tampo de vidro aqui, ó. Ele tem essa base aqui, uma base de ferro, né? Curtinha. E ele não tem tampo de vidro. Eu gostei disso inicialmente. Porém, como aqui, nessa casa que nós estamos, ele fica na área externa, acaba que ele pega bastante poeira. Não pensei nisso na hora que eu fui comprar. Gostei até de não ter esse tampo de vidro. Mas, às vezes, o fogão tá limpo e pega pó, né? Igual eu limpei ontem, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Olha aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui já é pó. E esse pó é porque vem aqui, dessa área que fica aberta. Mas, assim, também não é algo que me incomoda. Isso é só, assim, pra quem realmente gosta que fique limpo e fechadinho. Então, ele não tem esse tampo de vidro, tá? Outra coisa. Essas bases aqui, ó. Tô falando, ó. Gente, isso aqui, ó. Tá vendo? Que esse aqui já é umas manchinhas de um acidente que aconteceu aqui com uma panela que acabou derramando óleo, tá? Então, já é esse fogão começando a contar sua história. Mas eu já... Eu tenho ali o produtinho pra passar. Mas eu acabei não passando aqui. Mas elas são de ferro e elas são unidas, ó. Ela é uma peça aqui. Não sei se vocês conseguem ver. É uma peça aqui. Não posso tirar, né? Aí, essa aqui do meio é uma peça grande. Ela é bem pesada. Ela é ferro mesmo. E aqui também são dois. Eu gostei desse formato, tá? Gostei delas serem desse ferro. Ela veio toda pretinha. Daí, agora, ela começou a aparecer assim. Eu imagino que seja do atrito de panela. Porque eu olhei bem quando ela chegou. E ela era toda bem pretinha, tá? E agora começou a aparecer umas marquinhas esbranquiçadas. Eu acho que pode ser do atrito de panela. É uma das panelas que eu tenho. Então, é... Aqui eu vou mostrar pra vocês. Ele tem... Ele tem isso aqui, ó. Que eu achei que ia me incomodar. Que, ó. É o tampo de vidro. E aí, vem esse... Essa parte aqui, ó. E ele tem aqui uma emendazinha. Tá vendo? Eu achei que isso ia me incomodar, sabe? Tipo, que ia ficar sujeira ali. Mas, até agora, assim, não ficou. Até agora não ficou, sabe? Então, eu acho que... Ó, tá vendo? Aqui. Isso aqui é pozinho, tá? Ó, tá vendo pozinho. Então, tipo, até agora, sujeira, mesmo, assim, aqui dentro, não ficou. Era uma coisa que eu achei que ia me incomodar. Mas, não me incomodou. Eu gostei bastante dessa boca aqui do meio. Porque ela é assim, ó. Tirei ali. E daí, ela é uma peça só que eu tirei. Ela não é, tipo, uma pecinha grande, outra pecinha. Várias pecinhas. Mas, o outro que eu tinha era assim. E eu não gostava. Aqui, esses são os botões cromadinhos, né? Aí, esses botões... Esses botões, ó. Eles saem pra você limpar. Todos eles saem. Pra você ligar o fogão. Vamos lá. Vou ligar aqui o fogão pra vocês verem. Você vem até aqui. Dá uma seguradinha. E a chama fica acessa. A chama, essa, é alta. Você vê que até a chama baixa dele, ela é alta. E antes, a gente conseguia fazer aquele... Um esqueminha de voltar, né? Você voltava toda... Todo... No outro fogão, a gente conseguia voltar aqui. Deixava bem próximo aqui. E aí, ficava bem baixinha a chama. Nesse aqui, a gente não consegue fazer. Ó, por conta do... Ó, porque ele fica... Senão, ele vai ficar assim. Aí, você tem que desligar da tomada. Então, é só isso que foi ruim. Que você não pode usar aquela chaminha bem baixinha. E a chama baixa dele ainda é alta. Então, todos os botões têm esse incendimento automático. Inclusive, o forno. Aí, aqui. O forno elétrico, você liga aqui. Tudo... Todos os fornos, você liga aqui. Nesse... Nesse comandinho. Aí, aqui. Você programa o forno. Ai, acho que vai fazer um pouquinho de... Aqui. Isso. Melhor. Aqui, ó. Você programa. Tá travado. Ah, outra coisa que eu achei que deixou um pouquinho a desejar. Foi essa questão do painel travado. Porque eu tenho crianças. Pra mim, era importante que o painel travasse. Visto que o painel liga os fornos. Porém, esse painel travado, ó. Tá travado. Eu vou apertar aqui, ó. Painel travado, painel travado, painel travado. Porém, se eu clico aqui. Se eu aperto aqui no cadeadinho da trava. Destravou. É só dar um toquezinho. Não tem que ficar segurando por um tempo, nada. É só dar um toquezinho e ele já destrava. Aí, aqui. Você pode escolher as formas de assar. Se é só em cima, em cima e embaixo. Esse é o forno elétrico, né? O grill. Função manter aquecido. Ele inicia em... É 90 graus e vai até 260 graus. Então, ele inicia em 90 graus e vai até 260 graus. Aí, você programa a temperatura, o tempo. E ele faz... Quando ele chega na temperatura, que você selecionou, ele começa a contar o tempo. Terminou o tempo, ele desliga. Faz o desligamento. Se você quiser desligar antes, você vem aqui no Cancel Line. É... O forno a gás. A mesma coisa. Você vai... Só que o forno a gás, você vai girar aqui. O forno a gás, você gira aqui. Para liberar o gás, né? Faz o acendimento do forno. Aí, você pode selecionar aqui o tempo. Se você quiser selecionar o tempo. E ele vai fazer aí a mesma coisa. Só que daí, ele já vai começar a contar o tempo já. Não espera chegar na temperatura. Ele já começa a contar o tempo. E quando dá o tempo, ele faz o corte do gás. E você, depois, quando chega aqui, você tem que voltar o botão. Porque o botão não volta sozinho. Aí, você tem que voltar o botão, mas ele corta o gás. Quando der o tempo. É... Aqui, você também pode deixar de pato fazendo um preparo. Aqui, um cozimento. E eu quero deixar o timer. Você consegue vir aqui e programar só o timer. Só que... O timer, eu vou deixar aqui um minutinho pra vocês verem. Ele é bem baixinho. Você consegue vir, ó. Programar só o timer. Pra você cuidar de algum preparo, assim. Mas, é bem baixinho esse timer. Eu nunca uso, na verdade. Daí, aqui tem a luz de forno. E o travado. No próprio... Aqui, no próprio cabinho ali do fogão. Dizia que a lâmpada 220 não acompanhava o produto. Porém, o nosso fogão veio com a lâmpada, tá? Aí, aqui. Esse é o nosso forno elétrico. Tá com a lâmpadazinha lá. Essa lâmpada já veio com ele. O meu é 220 volts. Ele é de um tamanho bom, também. Porque eu já tava acostumada. Esse vidro, ele é removível pra limpar. Ó, ó o barulhinho. É bem baixinho, tá vendo? Ó. Tá aí. Só cancelar aqui. Aí, então, esse vidro sai pra você limpar. Você consegue soltar. Aqui tem as travinhas, né? Você consegue soltar pra limpar. Outra coisa que o outro fogão tinha e que esse não tem, e que eu gostava bastante. Ficava frio a porta do forno. Quando você tava assando alguma coisa, ela ficava fria. Então, não tinha perigo pras crianças, né? E esse aqui, não. A porta tem lá os graus, até os graus que ele alcança. Mas ele fica quente a porta. Então, não dá pra deixar as crianças abraçando o forno. Eu tô preparando alguma coisa. E esse aqui é a parte do forno a gás. É bem grande. Vocês podem ver ali que meu marido resolveu fazer um bacon no forno. Já tá até ali com marcas de vida, né? Então, é assim mesmo. Mas olha, ele é de um tamanho bem bom. Ele é grande. Eu lavei com a lâmpada também. É um fornão. Esse aqui também, você olha as travinhas. Consegue tirar o tampo pra limpar. Então, é isso, gente. Esse é o fogão. Então, é assim, gente. Fogão, eu adorei ele. Eu achei ele, assim, maravilhoso. Ele é muito rápido pra fazer o cozimento, pra assar os pães. Quem nos acompanha lá no Instagram tá vendo que os meus assados estão ficando mais douradinhos. Eu até também queimando umas coisinhas. Até eu me adaptar com ele. Porque ele realmente é bem potente. Então, eu estou satisfeita com essa aquisição. Ah, já vou falar o preço dele pra vocês, né? Eu estou satisfeita com essa aquisição. O que está pegando pra mim, no momento, é a questão da limpeza. Porque eu imaginei que o tampo de vidro fosse ser mais fácil de limpar. Eu quis o tampo de vidro. Porque o outro fogão que eu tinha, que sempre venceu o meu parâmetro de comparação, eu tinha que limpar, desengordurar. E aí, eu tinha que dar, tipo, uma lustradinha, assim, nele. Pra poder... Senão, ele ficava todo com marca, assim, do pano que eu tinha passado, com desengordurante e tal. E eu imaginei que o vidro fosse ser diferente, que o tampo de vidro fosse ser diferente, que fosse ser mais fácil. Não estou achando, mas... Não estou achando que diminuiu o meu tempo ali, limpando o fogão. Então, eu estou testando várias formas, né? Que eu estou pesquisando na internet. Eu estou testando várias formas de limpar ele. Pra eu ver qual é a mais eficiente. Até agora, não achei alguma que eu falasse, nossa, é essa aqui, é essa que eu vou usar sempre. Até se eu achar uma forma, eu falo pra vocês. E se vocês tiverem alguma dica de como limpar esse fogão, por favor, me falem. Mas é isso. Basicamente, eu estou tendo um pouco de dificuldade com a limpeza, que eu achei que seria mais fácil. E não está sendo. Então, era isso que eu queria falar pra vocês hoje. Apresentar o nosso fogão Brastemp. Ah, vou passar o valor pra vocês, né? Porque vocês adoram saber um precinho, né? Muito bom, né? Pra saber comparar, né? Olha, gente. Então, eu paguei nesse fogão R$ 3.913,05. Eu peguei uma promoção. E eu comprei, assim, meio que no desespero. Porque não tinha no R$ 220,00. Não tinha, não tinha. Da hora que apareceu, eu falei, ah, eu vou comprar. E comprei. Eu acho que já vi ele até com precinho menor. Já, tá? Então, é... Dei uma pesquisada, se vocês tiverem interesse. Mas, assim, eu super recomendo o acabamento das peças. Essas coisas que eu também estava com um pouco de receio. Porque o acabamento das peças do outro fogão, do outro Brastemp que eu tinha, não me agradou assim 100%. Esse daqui me deixou bem mais feliz. O acabamento das peças veio tudo ok, tá? Outra coisa também, também sobre limpeza que eu ia falar pra vocês. Como fica ali esses botões e esse painel ali todo ali junto na área onde se cozinha, suja, tá? Então, quem é meio assim neurótico, paranóico com limpeza, o bom é aquele fogão que o botão fica ali de frente pra você. Porque aí nem sempre você só se escorrer alguma coisa pra sujar, né? Não é todo dia que você vai precisar ficar limpando ali aquela parte dos botões. Ali, gente, é inevitável, é inevitável. Tipo, ferver uma água, respinga. E como eu ainda não achei uma maneira assim de limpar e deixar ele bem assim... Sabe, eu ainda limpo e ainda fico umas marquinhas e tal. Então, me ajudem. Me ajudem, dêem aí suas dicas. Escrevam aí nos comentários como vocês limpam os fogões de tampo de vidro, por favor. E... Vamos lá, gente. Não esquece, deixa o seu joinha nesse vídeo. Se não for inscrito, se inscreve no nosso canal. Vai ter muita resenha de muito produtinho legal. Ativa o sininho de notificações pra não perder as novidades. Vai ter muita novidade aqui. Vai lá, gente. Me segue no Instagram. Compartilha esse vídeo com todo mundo que tá procurando aí um fogão pra ficar super antenado. Porque é muito legal, né? A gente ter essa opinião quando a gente tá procurando o produto. Se tiverem dúvidas, comentários. Deixem eu respondo com todo carinho do mundo pra vocês. E nos vemos nos próximos vídeos. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.